Agora trocando de assunto depois da tragédia que atingiu o Haiti e todos os problemas constantes com guerras, a fragmentação daquela sociedade de um modo geral, mais de 50 mil haitianos vieram para o Brasil em busca de melhores oportunidades de vida. E só em Blumenau são 500, todos à procura de uma vida mais digna em relação àquilo que viviam naquela realidade conturbada no Haiti. Mas o idioma é um obstáculo que precisa ser vencido e isso já começou a ser feito no Vale do Itajaí. Acompanhe na reportagem de Brian Corman. Depois de deixar o Caribe, o principal problema dos haitianos foi o novo idioma. O português tem dificultado para muita gente nova por aqui, desde saudações básicas... Nada disso. Ei? Você disse pois não. Ei? Não? Até uma pequena conversa. Qual é o seu nome? Meu nome é Blumenau. Muito bem, Blumenau. Quanta dúvida não passa por essa mente, hein? Calma, Jean Marriot. No começo é assim mesmo. Bom, não estranhem o ambiente. Estamos em uma sala de aula para aprender o português. Nós não, mas os haitianos. Quem teve a ideia foi Ana, professora de idiomas. Na verdade, esse projeto nasceu da necessidade e da vontade de ajudar o próximo, né? Eu acho que o Haiti é um país muito sofrido. Ele está em guerra tanto política quanto social. E eu pensei assim, como o Brasil concedeu o visto humanitário para eles, que foi prorrogado até o ano de 2016. Eu pensei assim, se eles estão aqui, eu quero fazer algo para ajudá-los. E foi isso. A vontade de ajudar o próximo mesmo. Sala cheia com alunos animados. Isso porque a maioria dessas pessoas não fala o português. E aprender o idioma é o primeiro passo para o desenvolvimento pessoal de cada uma delas aqui no Brasil. Com isso, podem continuar os estudos e, quem sabe, investir em uma nova profissão. Isso porque muitos deles já tinham uma profissão no Haiti. Não é o caso de Xouli. Os pais decidiram trazer o jovem para estudar no Brasil. Tem que falar a língua do Brasil, se eu estar vivendo aqui, para a gente defender, para se precisar trabalhar, para conversar com os brasileiros, para fazer amizade. Por isso mesmo. Mas eu acho tudo difícil, mas eu sou inteligente, sabe? Eu faço amigo de brasileiro, conversa pouco e aprendo pouco, sabe? Mas agora eu posso fazer uma conversação, não muito, mas posso conversar um pouco com os brasileiros, sim. Uma vez por semana, mais de 40 alunos participam das aulas por tempo indeterminado, duas horas por dia. O primeiro passo é desenvolver a conversação. Esse aluno seguiu os passos da família e deixou o Haiti. Apesar do idioma, já se acostumou com a nova casa, inclusive a paixão pelo futebol. Eu gosto do futebol do Brasil. Eu, todos os haitianos gostam do futebol do Brasil. Quando você vai para Haiti, você vai ver muitas pessoas que gostam do futebol do Brasil. Está bom, está melhor. A Secretaria de Desenvolvimento informou que mais de 500 haitianos estão em Blumenau. No Brasil, são 50 mil pessoas. O Haiti continua a luta por sobrevivência depois de cinco anos que foi atingido por um terremoto. Em janeiro de 2010, pelo menos 250 mil pessoas morreram. Um milhão ficaram desabrigadas. Enquanto a reconstrução não chega, 60% da população vive abaixo da linha nacional de pobreza. Agora, eu estou aqui no Brasil, só eu ficar feliz. E porque quando eu chegar aqui no Brasil, eu não entendi nada. E agora está melhor para mim.